Fala galera de boa, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui no Photoshop e hoje eu vou mostrar uma técnica bem bacana. Uma técnica que eu tenho certeza que você vai usar bastante nas suas edições. Então fica ligado, assiste esse vídeo até o final porque o conteúdo tá show de bola. Eu fiz essa foto pensando em deixar ela com aspecto mais noturno. Ela foi feita de dia, mas o meu pensamento foi deixar ela com aspecto noturno na edição. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é escurecer mais o background para chamar mais atenção para o meu assunto principal. E a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é fazer uma vinheta para chamar mais atenção para o centro da foto. Mas a vinheta não é a forma mais eficiente de você fazer isso. Deixa eu exemplificar. Vou criar aqui um ajuste de curvas, vou puxar dos meus tons para baixo, vou selecionar máscara, pegar o pincel na cor preta e vou dar um clique aqui para fazer uma vinheta. Show de bola, fiz a vinheta, antes e depois. Beleza, chamou a atenção para o centro da foto, só que não tá da forma que eu quero. Por exemplo, essa área aqui ainda tá bem iluminada. Então na minha opinião a vinheta não é muito eficiente. Então eu vou aplicar aqui outra técnica bem interessante. Eu vou apertar o atalho CTRL ALT 2. O Photoshop fez uma seleção somente nos realces. Então a partir dessa seleção eu vou criar um ajuste de curvas. Você pode criar aqui em cima, se você tem o painel ajustes, ou você pode vir nessa paleta de ajuste aqui inferior, clicar e adicionar curvas. Quando a gente adicionou esse ajuste, automaticamente o Photoshop criou uma máscara e nessa máscara ele tá priorizando os realces, que foi a seleção que a gente fez. Então se eu pegar aqui, dar dois cliques, pegar nos meus tons pra cima, esse ajuste ele vai atuar principalmente nos realces, ó. Tom de pele, tá pegando também no cachorro. Show de bola. CTRL Z. Agora se eu selecionar a máscara e der um CTRL I e inverter essa máscara, eu vou dar dois cliques aqui no ajuste de curvas. Vou pegar dos meus tons pra baixo. Agora eu consegui atingir as áreas de sombra. E com isso, eu consegui livrar bastante o meu assunto principal. Ou seja, eu escureci o background e não escureci o meu assunto principal. Quer dizer, eu escureci um pouco, mas a gente vai já resolver isso. Vou selecionar minha máscara, vou pegar o pincel na cor preta e vou passar nas regiões onde eu não quero que esse ajuste escureça. Por exemplo, o rosto da modelo, aqui no cachorro. Vou passar o pincel no meu assunto principal. Show de bola. Se liga só. Antes e depois. A gente conseguiu escurecer somente o background. Cara, e essa é uma técnica muito interessante que vai te ajudar muito, principalmente no seu fluxo de trabalho. Além de ser um ajuste bem preciso. Então faz o seguinte, antes da gente continuar o assunto, deixe o seu like aqui no vídeo e deixe algum comentário aqui embaixo. Pra ajudar na divulgação desse vídeo. Porque o conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal é mais valioso do que muitos cursos pagos que tem por aí. Então é um conteúdo 100% gratuito e o seu pagamento é o like, é o comentário, beleza? Então vamos prosseguir com o vídeo. Como eu falei no início, o meu pensamento pra essa foto foi fazer uma edição com aspecto mais noturno. Então a gente vai adicionar alguns ajustes aqui. Eu vou vir aqui em cima e vou adicionar um ajuste de pesquisa de cores. Adicionei. Vou clicar aqui e vou escolher esse ajuste Fog Night. O ajuste ficou bem forte, então vou diminuir a opacidade. Eu posso clicar e arrastar nesse nome opacidade. Vou deixar em 40%. Show de bola. Aqui o antes e depois. Já deu um aspecto mais noturno pra nossa foto. E era isso que eu queria. Eu vou novamente nesse ajuste de pesquisa de cores. Vou adicionar o ajuste chamado Crisp Underline Warming. Que é um ajuste que prioriza os tons frios. E aqui na opacidade eu também vou diminuir. Vou deixar em 25%. Então se liga só. Antes, depois. Lógico que essa edição não tá terminada. Eu posso trabalhar com Dodge & Burn. Posso trabalhar com várias técnicas de colorização. Mas o objetivo principal do vídeo foi te ensinar essa técnica. De escurecer o background. Escurecer somente as regiões de sombra. Pra chamar mais atenção pro seu assunto principal. Então se esse conteúdo foi útil pra você. Deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Também me segue lá no Instagram. Underline Bruno Fotos. Lá eu posto muito conteúdo bacana. E comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver aqui no canal. É isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.